Olá, todos, chegam de escorpião, bem-vindos. Escorpião, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Agosto, Geral e Amor, ok? Vamos ver quais são as mensagens, escorpião. Pusadelos. Alguns de vocês estão a ter pusadelos. Está a dizer para protegerem o vosso psíquico? Podem ter pusadelos por causa de mandarem energias para o vosso psíquico. Protegerem também aquilo que vocês assistem na televisão. Aquilo que vocês ouvem, ouvem, ouve, assistir na televisão. Ok. Aqui, alguém que vocês falam ao telefone, ou até pode ser aquilo que vem, ou até o vosso telefone, dormirem com o telefone muito perto da vossa cabeça, ok? Pode-vos estar a dar pesadelos, porque é tudo interferência do telefone, do telemóvel, ok? Muito importante, não dormirem com o telefone ao pé da cabeça. O passado também, há aqui recusar deixar aquilo que vos fizeram. Alguém aqui do vosso passado recusa deixar vocês, ou perdoar vocês, ou vocês recusam deixar alguém do vosso passado. Há aqui uma energia, bitterness, uma amarga, sentimentos, emoções amargas, más. E pode haver um telefonema, alguém do vosso passado ligar a vocês. E esta pessoa mesmo pode estar a ter, ou sonhar com vocês, ter pesadelos, ou vocês vão sonhar com essa pessoa. O passado, o passado, aquilo que vocês fizeram, ou vocês fizeram, o passado ainda atormenta esta pessoa, ou vocês, ok? Alguém do vosso passado vão receber um telefonema, escorpião. E não tem que ser amor, pode ser alguém, há aqui o Paz de Ouros. Na vossa carreira, aqui o Paz de Ouros é a mesma mensagem, é um telefonema que vocês vão ter. Esta pessoa pode ser mais nova ou não, pode ser um signo de terra. Vocês podem ser mais novos, esta pessoa pode ser mais nova do que vocês. Não é para todos isso. Pode ser um signo de terra também, Paz de Ouros, Touro Virgem Capricórnio. O que eu vejo aqui na vossa carreira, há melhoras, uma nova, alguns de vocês vão começar uma nova área de estudo, vão estudar algo novo, uma nova carreira, um novo trabalho. Ou até, quem está no mesmo trabalho, pode receber uma promoção. Pode ser promovido. Um bônus, estou a ouvir bônus. Escorpião. Está aqui, romance. Rejeição. Alguns de vocês têm um filho desta pessoa? E está aqui, quatro de copas. Vocês estão distraídos? Não estão a aproveitar esta oportunidade aqui no amor? Ou alguém está a querer ignorar aqui, por causa do que experienciou no passado com vocês? Está a querer ignorar vocês? Situações que vão criar aqui emoções, de novo, emoções. Para alguns de vocês têm estado sós. Há novas emoções. Este cavaleiro de copas é uma vontade de ter amor na vida, de ter alguém para amar. Eu sinto que há alguém que está a querer namorar com vocês, ok? Um de vocês pode não estar atento. Mas esta pessoa quer-vos oferecer amor? Ou vocês... E vocês não estão a prestar atenção? Ou é o contrário? Ok? Porque alguém pode... Se não estão a prestar atenção ao vosso esforço de quererem estar nesta relação, de quererem esta... É porque esta pessoa está um pouco... Nem está a ver... Que ou vocês... Têm mesmo sentimentos por ele ou ela. Por causa deste passado. Pode não estar a ver... As coisas claramente. Missing the point é... Missing the point é perder... É tipo... Não está a entender vocês. Ou vocês não estão a entender os sinais que esta pessoa vos está a dar de querer amar vocês, de querer estar numa relação com vocês. Pode haver aqui... Alguém escreve coisas românticas sobre vocês. Ou tenta dizer algo romântico que vocês ainda nem perceberam. Tenta vos dar aqui... Mostrar interesse. Mas vocês parece que não estão nem aí. Não estão a perceber... O esforço que esta pessoa está a fazer. Alguns de vocês estão a tomar alguma medicação... E está-vos a pôr assim um pouco... É... Está-vos a pôr assim um pouco nas nuvens. Mas não é para todos, ok? Está a dizer para sim, para... Ou precisam descansar... Alguns de vocês estão um pouco confusos... Precisam descansar... Dormir mais... Dormir melhor... Exaustão mental... Exaustão mental... Os vossos desejos vão se tornar realidade... Tem aqui, escorpião... Aquilo que vocês querem está a aparecer... E para alguns de vocês é um amor... Um amor verdadeiro... Só que vocês ou estão a pensar muito... Ou estão ainda a ter que descansar... Para ver esta oportunidade... Parece que não estão a ver... Parece que precisam de... Ganhar assim mais... Compreenderem esta situação... Mas pode ser porque vocês não estão a descansar bem... Não estão a perceber aquilo que está a passar... E assim, se tiveram um passado com esta pessoa mal... Ou se é alguém que está a deixar aqui... Uma pessoa do passado que tratou... Que fez... Até se sentiu... Esta pessoa se sentiu... Foi muito mal, ok? É amarga a situação do passado... Muito amarga... Alguém ainda precisa de tempo para ver... Que há amor... Que existe amor... Acreditar que... Ainda há amor... Por isso vocês podem estar a lidar com alguém... Que não acredita... Que pode ser amado... Ou vocês... Por causa do vosso passado... Não acreditam que alguém pode vos amar... Estou a ver uma pessoa espiritual... Uma pessoa que... Se não é mais nova do que vocês... Pode ter um filho... E pode aparentar jovem... Ser jovem... Alguém tem aqui uma filha... Este pai... Pode estar na escola... Tem uma filha já... Grande... Não vai ser para todos... Temos... Temos... Alguém que pode fazer meditação... Yoga... Desporto... Algum tipo de desporto... Ok? Vamos ver o que é que está a vir... No amor... Escripião... Agosto... E signo tem aqui... Muita água... Terra... Câncer Escripião Peixe... Como vocês... Água... Ou... Turvigem Capricórnio... Também temos os signos de ar... Mas vamos ver... Pode ser qualquer signo... Não é? Vamos ver aqui... Esta não é daqui... Alguém que ainda está com raiva do passado... Ou pensa que vocês querem vingar-se... Do vosso passado... Alguém do vosso passado... Ou alguém do passado desta pessoa ainda se quer vingar... Dele ou dela... Ok? Há esta situação... Julgamento... E... O as de ouros... Há uma nova... Novo início aqui estável... Se vocês derem a oportunidade a esta situação... Alguém aqui estável para vocês... Há um novo início... Escorpião... É só vocês fazerem a decisão... Fazerem a decisão de confiarem... De confiarem... Que há... Algo melhor... Que podem ter algo melhor... Para alguns de vocês esta é uma segunda chance... Com alguém... Outros de vocês vêm das vossas escolhas... Ok? Escolherem algo estável... Alguém estável... E defenderem-se o sete de paus... Há uma energia aqui... Defensiva... Que eu sinto... Que é os obstáculos... Há aqui alguém... Que está a criar obstáculos... A vossa defensividade... Ou... Temos aqui... Clarificar... O sete de paus... Rei de paus revertido... Alguém pode estar defensivo com vocês... Ok? Leão Sagitário... Ares... Alguém... Que vocês acreditam... Ou lidaram... Com um playboy... Ou este... Este homem... Está confuso... Está-se a querer proteger... Mas eu vejo aqui... Um novo início estável... Entre vocês... Ok? Homem ou mulher... Pode ser um signo de leão... Ou vi leão... Número sete... Pode... Sete... Pode ser alguém nascido em julho... Ou... Dia sete... Esta filha... Esta criança... Pode ter sete anos... Dois espadas... E um nove de espadas... Alguém está com medo... De fazer esta decisão... Ok? De dar-vos uma nova chance... Ou vocês darem uma chance... A esta pessoa... É muito estável... Esta nova... Esta nova etapa... Na vossa vida... Com esta pessoa... Ok? Pode ser alguém novo... Alguns de vocês... Alguém novo... Outros de vocês... E não... O passado foi ontem... Por isso... Pode ser recente... Pode ser alguém... De alguns anos... Atrás... Não é? Vocês sabem aqui... Esta situação... Então... Vocês não estão a ver... Não estão a querer ver... Ou... Esta pessoa está... A querer proteger... De... Alguém que lhe possa... You know... Sentir que vocês... Ou estão a querer vingança... Ou... Sentir que vocês... Ok? Alguém está com medo... De ser magoado... De novo... É... Não disse... Dez de espadas... Porque... Para alguns de vocês... Houve aqui... Um fim... Entre vocês... Muito doloroso... Ou... Onde você está... A passar por esse fim... E alguém está frágil... Do momento... Do momento... Sim... Do Sagitário... A Temperance... Tem que ter paciência... E alguém aqui... Precisa também... De pôr um fim... A uma outra situação... Completamente... Porque eu vejo... Que para alguns de vocês... É o passado... O vosso passado... Ainda está... Em meter-se... Na vossa situação... De momento... Com esta pessoa estável... Ou que vão conhecer... Ou é a pessoa do passado... Desta pessoa... Que ainda está... A tentar... A tentar... Magoar... Você... A tentar... A tentar... Com que isto não dê certo... Entre vocês os dois... É... Rei de Espadas... Gêmeos Libra Aquário... E o Paz de Espadas... Uau... Muita energia de ar... Para alguns de vocês... É um sim de ar... Para alguns de vocês... É um... A criança... Pode ser de sim de ar... Mas... Podem estar a lidar... Com uma pessoa... Que é bastante desonesta... Fofoca... Sobre vocês... Ou desta pessoa... Alguém que... Alguém que... Uau... A vossa pessoa... Pode estar a lidar... Com um sim de fogo... Ou ar... E... Fuuu... Esta pessoa... É... Terrível... Terrível... Não só... Pode ser também... Um sim de virgem... Ou faz rumores... Sobre vocês... Ou... Sobre a outra... A vossa pessoa... Ou... Tão desonesta... Ao ponto de... Ou desonesto... Ao ponto de... Completamente... Inventar... Coisas... Esta pessoa... É por isso que esta pessoa... Vocês estão tão... Estão com tanto medo... Estão se a proteger tanto... Porque há aqui mesmo... Principalmente fofoca... Que causa... Muitos problemas... Principalmente fofoca... Ok... Desonestidade... Que causa muitos problemas... Desonestidade... Eu sinto que... Alguém até não pode falar... Com vocês... Ou vocês não podem falar com alguém... Por causa... Dos filhos... Ou da mãe dos filhos... Ou do pai dos filhos... Alguém está até com medo de falar... Está a ser... Está... Tudo que dizem... Pode ser usado... Contra... Vocês... Ou... Contra esta pessoa... Ok... Uau... Escorpião... Conclusão... Mentiras... Muitas mentiras... Estes rumores... São mentiras... O signo de gêmeos... Os amantes... E... Alguém pode estar a inventar coisas sobre vocês também... Que têm outros amantes... Que têm outra... Mesmo inventar... Dizer... Mal sobre vocês... Pode ser um signo de gêmeos... Mas eu vejo aqui a dizer... Que vocês têm vários amantes... A dizerem... Ou vice-versa... Sobre a vossa pessoa... Ok... Os amantes... É uma escolha... Isto... Eu vejo uma reconciliação entre vocês... Escorpião... Algo que ainda não se... Ainda não se transformou... Ok... Ou vocês precisam de... Mudar a vossa situação... Primeiro... Para alguns vocês... São vocês... Que precisam de mudar... Ok... Escolher uma destas pessoas... Pode ser entre ar e fogo... Temos terra e água... Seja lá quem for aqui... Ou esta situação está-vos a pôr... Como... É... Como que se vocês... Estão até a desistir desta pessoa... Deste amor verdadeiro... Ok... Estão até a desistir... Alguém está a tentar... Com que vocês desistam deste amor... Uau... Novamente... Cinco de leão... Seis de paus... Nove de paus... De divertir... Pode ser qualquer... Cinco de leão... Sagitário... Leão... Qualquer... Cinco de leão... Qualquer... Cinco de leão... Qualquer... Cinco de fogo... Leão... Sagitário... Ares... Temos gêmeos... Gêmeos... Libra Aquária... Está aqui todos os signos... Ok... Vamos ver mais signos... Signo de escorpião... Como vocês... Ou dia 8... Alguém nascido dia 8... Ou em agosto... Dia 9... Ou em setembro... Signo de virgem... Touro... Ou dia 9... Outra vez... Setembro... 9, 9, 18... 18 de setembro... 18 de maio... Escorpião... Escorpião... Vamos fazer continuação... Ver o que é que isto vai dar... Se vocês vão mesmo desistir... Até se esta pessoa do passado... Vai desistir de atormentar esta... Esta união entre vocês... Porque há alguém aqui... A prevenir... M... Primeiro ou último nome... N... I... T... É o... Não é o ET... É o IT... Primeiro ou último nome... G... I... J... Mais um... Ok... Ok... Estas são muitas... É isso... Vamos então ver o que é que isto vai dar... Vou fazer continuação para vocês... Está bom? Está tudo na descrição abaixo do vídeo... Vão ver um pouco da continuação a seguir... E vejo-vos lá... Têm que... Seguir o link abaixo... Para ver... A continuação... Vamos ver se esta pessoa vai desistir... O que vai acontecer... Se vocês... Vocês não deveriam desistir... Porque há aqui um início sólido... Entre vocês os dois... Ok... Julgamento... É um renascer aqui... Eu sinto que vocês também estão a ganhar mais dinheiro... Do que quando... Do que no passado aqui... Estão-se a libertar de coisas... Que não trazem sucesso a vocês também... A nível financeiro... Ok... Não desistam... Não desistam... Continuem... A lutar... Por aquilo que... Para alguns de vocês é... Precisavam... Estão a perder confiança em vocês mesmo... No trabalho... Não desistam... Fiquem bem... Tchau... Tchau... Uau... Justiça... Está a dizer... Não desistam... Porque vai haver justiça... Divina... Para vocês... A nível romântico... Este cavaleiro de copas... Está de novo aqui... Esta pessoa ama vocês... E eu vejo uma grande escolha... A ser feita... Uau... Paz de ouro revertido... E a imperatriz... Eu não disse que vocês vão ter este privilégio...